Estamos aqui, galera, ensinando pra vocês mais um vídeo aí de Rainbow Six, olha Estamos aqui, galera, ensinando pra vocês mais um jogo aí de Eurotrux Simulator 2 E, bom, galera, vamos tá fazendo uma viagem aqui transportando carros, galera Transportando cegonha E, galera, espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito São 200km aí de distância E agora estamos com a webcam aí Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aí com webcam Deixem os comentários e já deixem o seu likezinho aí Vamos bater meta de 7 likes aí, beleza, galera? Vamos tá transportando aqui cegonha Vamos transportar aqui carros de luxo E vamos que vamos aí, galera Espero que vocês gostem do vídeo E vamos que vamos Vamos esperar os... Estamos aqui no modo carreira É, tá certo que no multiplayer também é Mas estamos aqui no modo normal Não é no modo multiplayer, beleza? Então aqui a gente vai... Tá andando com o NPC Que é até melhor, galera, do que ficar viajando Sem não ter nenhum carro na sua frente Pra você ultrapassar, né? Mas vamos tá virando aqui à esquerda E vamos que vamos aí, galera Espero que vocês gostem da viagem Vamos que vamos aqui Já virando pra direita aqui Fazer a curva aberta E vamos que vamos aí, galera Se vocês gostaram do vídeo desse lado favorito Se inscrevam no canal se for inscrito E é nóis Vamos que vamos Vocês vão ver eu virar um pouco o volante Assim, ó Que nem ali já tá virando muito E aqui tá virando um pouco É, porque eu tinha que tá fazendo assim, né? É porque o meu notebook... Ai O meu notebook é ruim, galera Não ruim Porque se fosse tão ruim Aí não estaria rodando agora o Rainbow Six Mas ele é um pouco ruim Então eu... Quando eu instalo o driver Do volante aqui Pra eu conseguir virar 900 graus Eu instalei o Profire Profire É pra funcionar o câmbio E eu instalei o driver Mas não tá funcionando Então eu preciso Tipo, vamos supor Eu testei no meu computador Funcionou Foi 900 graus Mas o PC também não é bom Então lá Mais tarde Mais daqui uns 6 meses Ou um ano Eu troco de PC E aí a gente Anda com 900 graus Beleza, galera? Mas enquanto isso Não tem problema aí Eu já até acostumei Já andei muito aí Pra tá acostumando Pra não bater muito Beleza? Nossa, o retrovisor Tava atrapalhando aqui, galera Mas vamos que vamos aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Dê se like favorito Se inscreve no canal Se for inscrito Vamos tá aqui Indo ligeirinho Porque é 200km de distância É... Vão tá transportando aí Carros de luxo Ou seja Segonha Beleza? E vamos que vamos aqui Colocando a nona É... A gente vai tá levando 10 toneladas De... 10 toneladas De carro E vamos que vamos aí, galera Deixa o celular favorito E é nós Já estamos aqui A 80 por hora Estamos aqui com o Mercedes Opa Opa Eita aí Abaixou um pouco o FPS, galera Abaixou um pouco o FPS Calma Vai tá Vai tá dando umas quedas Mas por segundos Tipo, 3 segundos E a gente avorta Beleza? Eu espero que vocês não Não se incomodem Não vai tá aparecendo Muitas vezes Beleza? Fique tranquilo Estamos aqui com o Mercedes-Benz É... Eu não lembro qual é o modelo dele Mas é o CRS Não, The Airbag Não tem nada a ver Deu aquela travadinha Não sei porquê Mas de boa É só agora, tá galera? Não vai trabalhar mais, não Fique tranquilos E vamos que vamos aí, galera Espero que vocês não Saia do vídeo Pensando que tá ruim o vídeo Beleza? Tá saindo aqui pela esquerda Vai Tô até acelerando aqui pra entrar Porque tem que acelerar, né galera? Os caras não vão ficar esperando Atrás ali de boa Olha os veículos Olha os carros Olha bem... Ai, bem diferenciado Vamos colocar a câmera de lenço Senão vai causar um acidente A galera desce na primeira aqui E vamos que vamos aí Carros de luxo Carros de luxo aí, galera E vamos que vamos aí Dessa primeira marcha aí Estamos a 110 por hora E vamos que vamos Aqui é a 90 Mas vamos continuar aí, velho Aqui não tem radar, não Beleza? O gravador de tela Que eu tô usando aqui Que é o Action Ele tá do nada Dando as caixas de FPS Mas por segundos Tipo, dois segundos aí Vamos supor Ele cai E do que dois segundos Ele volta Tá bom, galera? Mas só de vez em quando Tá bom? Ele cai um pouco O FPS Tá igual o... Tá igual o... 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 Vortex Vortex não Ah... O Vilex Eu ia falar o Vilex É o Cortex É... 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 Isso aqui é Cortex Eita, vai bater? Vai bater, moço? Bora Eu fui freando aos poucos Pra não frear muita coisa Mas acabou freando muito Mas vamos que vamos aí, galera Agora tem que acelerar tudo De novo Bom que vamos aí Oitava marcha Olha os carros vindo aí Galera E vamos que vamos aí Tá acelerando aqui Vamos... É... Acelerar muito aí Vamos ultrapassar esses carros Daqui a pouco Beleza? E... Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu... Faça um vídeo no American Truck Indo para o Grand Canyon De carro Beleza, galera? Deixa nos comentários aí Beleza? E vamos que vamos aí 165 km de distância Tá perto já E a gente ainda vai ligeirinho Vamos que vamos Aqui o limite é 90 Mas a gente é doida louca Então vai assistir 10 Beleza, galera? Ah! Eu acabei fichando ele sem querer, galera Para ter feito a curva mais aberta 1% de dano aí na carga Mas não tem problema Ah! Parabéns! Parabéns para esse cara Ele não precisa... Ele... Tem que ganhar o prêmio Nobel, galera Ele precisa ganhar o prêmio Nobel Da burrice O cara... Eu tô aqui Eu ia virar pra lá O cara vira também E quando eu volto Ele volta também Ô, bicho burro Olha o outro aí Olha o outro Do nada A Jega freia Bom, a carga só deu 3% Até que tá bom Mano, o que que... Ah! 50 por hora aqui Nossa! O radar 50 por hora na pista Que burrice Esse prefeito é burro, hein? Esse prefeito é burro Mano, eu tava... Eu tava... Tipo, eu tava aqui O cara não ia dar tempo de frear Eu vi Aí eu ia ultrapassar pela direita Só que não ia dar Porque ele começou a virar também Ele ligou a seta pra ir pra direita E eu tava começando a ir pra direita Aí eu voltei Só que aí ele ainda não tinha entrado na direita ainda Ele tava entrando Eu acabei batendo Aí o outro A Jega Ele do nada freia É, tá bem... Tá bom que eu... Eu tive mais culpa Mas... Ele do nada Ele freia ali Mano, eu acabei batendo Fazer o quê? 11% de dano no caminhão E na carga... 2, 3 Mais de... Boa aí, galera Ó, outra... Outra lesma aí, ó Outra lesma Ó, meu Deus Olha, o cara tá freando de novo Vamos ultrapassar pela direita, galera Que é mais seguro Não é mais seguro? É verdade Não é verdade? É verdade O cara é mais seguro aqui Pela direitinha Não tem ninguém pra me fechar Né, galera? Vamos a anta Ah, 90 por hora aqui já Estamos a 103 km de distância Vamos passar pra... 10 pra primeira Agora eu vou fazer a curva Ah... Eu não posso cabotar Tensão, galera Tem que ficar atento no trânsito Nossa, tô ligando a seta assim De acostume mesmo, galera Eu acostumei a ficar ligando a seta toda hora Aqui eu vou ter que frear, galera O cara não vai acelerar Tive que frear Mas... Vai, sua jega Vou dar o farolzinho aqui Que é pra ele virar Nossa, esqueci até de passar a marcha Você não vai... Você... Uh, galera A gente tá um piloto, galera A gente tá um piloto Pensa um bicho piloto Ai, filho da mãe Filho da mãe Colocar o oitavo aqui O motor acabou de arrancar Que eu mudei a marcha errada E... Nossa, galera Fui muito piloto ali Eu fui pro acostumamento Depois eu virei pra esquerda, velho Foi muito... Fui muito piloto ali Beleza Mas é isso aí, galera Vamos... Muito piloto aí A gente tá parecendo um velho Velho Furiosa E a carne aqui, né? Faz musiquinha lá do Velho Furiosa Desafio em Tóquio Aí, 90 Ah, meteu pra 90 Vou dar certo Pra ver se ele Vira pra direita Aqui é lugar pra Carro acelerar rápido Não carro A 90 por hora, mano Vida louca Vai Eu não vou... Ah, agora Fica pra 130 Agora ele acelera, né? Filho da mãe Agora eu preciso ir pra direita, né? Peraí Deixa eu ver se dá pra ultrapassar aquele ônibus lá Não dá, não Não vai dar tempo Vai dar tempo? Deu tempo pra ultrapassar a vó escolar Ah, o ônibus não deu tempo não, galera Vou frear aqui Fazer a curva Eita Boa, galera Eu nem olhei a liga, né? De um lado pro outro Porque Isso ia fazer diferença, né? Nossa, mas Essa viagem foi bem top No danificou tanta carga, né? Que a outra Foi, acho que, 11% de dano Entendeu? É, carga pra... É, já chegamos aqui na cidade Não tem o que falar Estamos aí, milionário Lembra que eu falei pra vocês aí Ah, não É, não sei É E deixa nos comentários aí, galera Se vocês... Ai, ai Aí eu dou uma travadinha aí Aquela travadinha boladona E, galera Se vocês querem que eu crie uma carreira aqui Zerada Zerada mesmo Se vocês quiserem que eu Ganhe dinheiro Compre caminhão aí Quando eu conseguir pegar empréstimo Entregar muita carga aí De dois mil De cinco mil Deixa nos comentários aí Se vocês querem aí Que eu faço uma série aí Tipo, vamos supor Zerado Até eu Virar um Um caminhoneiro de sucesso Deixa aí nos comentários Beleza? Qual coisa eu faço uma série Beleza, galera? Pera aí Pera aí Ah Esqueci de colocar na primeira, galera Vou colocar aqui Pera aí Opa É facinho, galera É O único difícil é acertar Mas de estação não é fácil Transportando Cegunha Deu agora certo aí Vamos apertar o T E vamos que Vamos aí Finalizar A Carga Sucesso Sucesso Rei da estrada Se eu levo 44 Vou clicar aí Em dirigir E é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Desse lado favorito Se inscrevam no canal Se não for inscrito E é isso aí Vamos que vamos Que tá Comprar uma garagem aqui Ai, ai Tô na Escandinávia Eu nem sei Mas Deixa eu ver aqui Nossa, eu tô Nossa, eu tô mal longe Pensei que eu tava na Escandinávia Ainda bem Eu acho que eu não falei nada Não no vídeo Que eu tava na Escandinávia Não, nem vou fazer nada aqui Bom, galera Gostou do vídeo? Deixe seu like favorito Se inscreve no canal Se não for inscrito E esse aí, galera Valeu Falou E fui Falou Ó Olha a imprudência Nossa Pensei que o cara ia bater Fui Caminhão da Renault Olha só Se inscreve no canal Tchau 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 Obrigado.